Estúdio 3M Chama a arte de Dijio Castro Eu só tenho a agradecer prosperidade pra nós Versos estão após os dias de luta É difícil, eu sei, você também queria ser Poder dar um castelo pra ter na rainha Teu coroa, pisadinho na viserinha E pra tão longe, meus irmãos, tá tudo elegante Determinação, tô cheio de garra e com a calma de humões Tô bem disposto, sou bem educado, bem humorado Bem-vindo, é dia lindo, salve pros aliás Eu idealizo e acredito que eu vou conquistar Vou ficar fechado e mente aberta, Deus vai abençoar Mais um sonhador que veio do nada E hoje quer tudo periférico E de ver a gente vencer, os bico fica puto Fofando em vibrações positivas, viva hoje Vibrações negativas longe Muito samba pra vida Praia, mar e brisa Surfando em vibrações positivas, viva hoje Vibrações negativas longe Sente essa energia Saiba viver a vida Hoje eu posso ter um Air Force no pé, oh yeah Mudando a volta, já me deu bota Achei que esse é minha mulher, mas eu não quero Acabei de ter um déjà vu Entrava na Lacoste, comprava a loja inteira Tinha uma panameira, casa no ar Já é um zoológico na carteira Será que é isso que o futuro me reserve se for? Tomara que ele me traga um amor Que seja humilde, simples, meio que especial Que seja linda, rara, brisa espacial Mais um sonhador que veio do nada E hoje quer tudo, periférico E de ver a gente vencer, os bico fica puto Surfando em vibrações positivas, viva hoje Vibrações negativas longe Muito samba pra vida Praia, mar e brisa Surfando em vibrações positivas, viva hoje Vibrações negativas longe Sente essa energia Saiba viver a vida